Se eu acordasse todo dia, comecei um dia Tanto café no canto, não falta nem mexicas Me atrasaria, não pra ficar de preguiça Se tocar, se espirar, sente seus traços Me atrasaria, não pra ficar de preguiça Se fica e repara, não analisa Com você, tudo fica tão legal E atrás de lá, que não vai dar o seu pé E é um primeiro, primeiro, primeiro A vida é apenas um morro Qual propô, como a vida se completa O errado, se acerte, quebrado Consegue assim, tudo é muito segura A paz se multiplicou, que o filósofo chegou Pra somar Pensa de ser Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi E coisas que eu nunca entendi Só o que dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Deus conheci E dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi E coisas que eu nunca entendi Só o que dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Eu te conheci Coisas que eu nunca entendi Pa, 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 da, pa, pa, pa Oh, 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 oh Amém.